Caldeirão, 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 Paulão Pressão, pressão, compromisso com a verdade, com a moralidade, com a cidadania do nosso povo A responsabilidade não foi minha, nunca me utilizei de qualquer dinheiro diretamente Move paz em uma instituição sem fins lucrativos Eu não conceituei nenhum tipo de acusação, porque cabe a polícia produzir provas e não emitir juízo de valor Inquérito policial não emite juízo de valor Os dois policiais militares que estavam com a gente o tempo inteiro também olhavam as armas conosco Em momento nenhum você percebeu, com tanta experiência, que estava sendo lesado Que estava com as próprias pessoas ligadas a você, tendo a casa da paz Em momento nenhum você percebeu que essas guias estavam sendo falsificadas, usadas sem o seu conhecimento? Para mim era impossível, porque eu confiava na polícia militar Eu confiava na polícia militar Eu confiava na polícia militar e no controle dos computadores Eu não tinha acesso a um computador que fica na sala do comandante e na sala de um tenente Eu não tinha acesso comum lá dentro A gente só entra quando é convidado O voluntário do Move Paz que ia, ia acompanhado por eles E eu não tinha como fiscalizar, porque a obrigação de pagar a arma é do Ministério da Justiça com a polícia A minha obrigação era arrecadar e entregar Isso era uma coisa que estava fora da minha gestão Eu, Clóvis Nunes, nunca coloquei minhas mãos em nenhum computador do primeiro BPM Se houve um abuso de confiança, uma transferência de senha Que seria de titularidade exclusiva de um servidor público São fatos que têm que ser apaurados Se houve fraude nas guias Essas fraudes foram construídas dentro do batalhão Nunca na Casa da Paz E se alguém recebeu a guia da Casa da Paz, algum voluntário Foi fornecido indevidamente pelos policiais Foi fornecido indevidamente pelos policiais Clóvis fez uma denúncia gravíssima Ele disse que é inocente e que a culpa está na polícia militar Porque ela que cedeu a ceia, ele não tinha conhecimento Não piora a sua situação? Eu acho que numa coletiva dessa, a emoção aflora O que ele quis transmitir, depois ele reproduziu esse retrator É que se houve uma falha, foi dentro Não, se houve, foi o quê? Se houve uma falha, foi dentro do órgão público Nunca as armas dormiram na Casa da Paz Elas eram conduzidas pela viatura E eram entregues no batalhão da Polícia Militar, o primeiro BPM E pegava a guia de indenização Que só poderia ser retirada com uma guia pessoal e intransferível Uma senha, desculpem Pessoal e intransferível, uma senha fornecida pelo InfoSeg Que era determinada por um único coronel na Bahia Coronel Carvalho Melo Quando foi anunciado que aquelas armas de lá, as 4.400 armas Porque, na verdade, era mais Porque a Polícia Federal já tinha levado muito mais reforves e pistolas no começo da campanha Foram várias viagens Aquelas eram armas acumuladas Resultado da segunda campanha Depois que o Ministério da Justiça assumiu Clóvis, você alegou inocência O que o que o deputado é a Polícia Militar Você não tinha conhecimento da senha Como explica a Sena de Santana Conseguir arrecardar mais armas do que São Paulo e Rio de Janeiro Duas capitais, que é do tráfico de mudança Repito, nós batemos mil armas em um ano em Feira de Santana O motivo é porque nós somos o primeiro posto da sociedade civil e que tem uma ONG divulgando. Os outros postos ninguém divulga nada. Só um pastor em Feira de Santana, que eu não posso dizer o nome, tirou 22 armas de dentro da igreja dele. Um desacusado de morrer da taxa, só ele entregou 150 armas. Como é que o senhor justifica isso? Ele entregou num período de campanha, ele levava 30, levava 15, levava 20. Então nós fizemos o nosso trabalho como cidadão. E vejam também, senhores, se o posto era da polícia conosco, a polícia também podia ter visto tudo isso. Os policiais que olharam nossas armas, será que estavam enganados?